O que é que achou do evento? Foi muito bom, uma conquista, um orgulho, gostamos muito de presenciar a defesa. Que mensagem deixa ao esposo, nesse caso, concernente a sua, mais uma etapa da vida concluída? Olha, muitos sucessos, ela é uma pessoa abençoada desde já, e é um sucesso que seja sempre essa pessoa que ele é, que não é nada, né? E deixando, uma vez que estávamos numa defesa de línguas, para a língua portuguesa, praticamente, gostaríamos de saber o que achou, o que recebeu, o que pude aprender nesta defesa de língua portuguesa? Olha, acho que é muito importante, né? Nos aperfeiçoamos em alguma coisa sobre a língua, visto que é a língua de comunicação, que não serve de comunicação, e é, gostei, gostei muito, aprendi, aprendi, e gostei, gostei, gostei. Obrigado, obrigado, tem licença. Obrigado, obrigado, obrigado.